A vovó fica enchendo o saco do papai para ele dar um neto para ela. E eu sou o que caralho? Um bichinho de pelúcia. Sou o neto mais lindo que ela vai ter. Aceita que doe menos. Se ela pedir de novo vou falar pro papai colocar ela no asilo.